Bora galera do canal, som de qualidade, começando aí mais um vídeo aí pra vocês E hoje a gente tá à noite hein, olha aí como ficou o projeto aí Ficou no jeito hein, e você que não é inscrito já aproveita aí, já se inscreve Já deixa aquele seu médio like aí, deixa a força aí pro canal É, hoje é São João né, a gente tem que botar esse negocinho aqui pra tocar Pra não fazer zoada Não tenho mostrado aí pra vocês ainda como ficou os LEDs, mas vou tá mostrando aqui agora E é isso aí galera Olha aí como ficou os LEDs aí ó As cornetas batem junto né, e o gráfico com os médios bate separado Não tenho mostrado ainda pra vocês aí como tinha ficado os LEDs, olha aí ó E aqui dentro eu não sei o que aconteceu, mas ficou bom Ficou só não cor só, ficou só branco aqui dentro Clareando os módulos né, duas fontes, três módulos Processador Sequenciador, os barramentos vão aí ó A noite já se mostra mais né, as baterias Quatro baterias e ali tá o rato novo E é isso aí, vamo lá que é só e vamo Eu não sei o que você não sabe o que você não precisa aí Não sei o que você não sabe o que você não pode fazer Mas aí meu, o pessoal dá a sua ajuda a sua字 Mas aí o único aqui é o que você não sabe o que você não sabe a sua agenda Que você não sabe as pessoas não sabem o que você não sabe a sua agenda . 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 É só BO Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha aí o presente Placa da saveira Aqui eu estou dobrando Que aqui tem meus dados Quadro 101 Via pública Recantazemas Dia 17 de 6 de 2020 Às 18h40 Usar no veículo Equipamentos Com som em volume Não autorizado pelo CONTRAN Pois é, estava eu e meu amigo Matheus ali Vinha no 12 Só está orando naquela bagaceira toda Olha o que que deu aí Veio 3 motinhas Enquadrou nós Parecia cena de filme Parecia até que nós estávamos roubando Não deixou nós filmar Aí mandou logo tirar o celular Por isso que eu não filmei Aí já chegou logo Enquadrou nós Aí botou Foi um do lado Do outro E um atrás Fechando o trânsito Parando tudo Parecia até que nós tínhamos roubado Alguma coisa Levou nós para o acostamento Olha o que que deu aí Não quis nem papo Falou que por causa da pandemia Não pode ter esse tipo de coisa Não sei o que moço Tem tanta coisa que o povo faz pior Agora o cara ligou o som Certo que não estava tão baixo Estava só no 12 Não é assim mesmo E é só isso aí Prejuízo Desanima Mas fazer o que Tirar ou não tira não Mas é complicado Agora eu vou constar ali no sistema Quanto é que vai ser essa multa E agora pagar B.O. Problema Meu Deus do céu É complicado Olha a placa da Saveira aí Para não dizer que é mentira J.H.R.M.I.A. 541 DF Fogo do Sávio de Saveira É complicado Fazer o que né Já quero fazer E é isso aí galera Chegar ali Eu já vou puxar aí Para mostrar para vocês Quanto é que vai ser Essa multinha aí É complicado É complicado Agora fazer o que Só pagar né Não tem outro meio Recorrer eu não vou recorrer Porque de todo jeito Tem que pagar primeiro É pagar logo E arcar com prejuízo Só é para quem gosta mesmo Que é só prejuízo E arcar com prejuízo Já está com prejuízo É para quem gosta mesmo Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí galera, ficando aí pra vocês com mais esse vídeo aqui do canal Som de Qualidade E você que não é inscrito, já aproveita aí, já se inscreve, já deixa aquele seu médio like E lembrando a vocês aí que o canal aqui, Som de Qualidade USB, tá de portas abertas Você que tem som automotivo aí, ó, quer tá filmando aí, fazendo aquele vídeo assim top Mandando pra gente, na descrição aqui eu tô deixando aqui o link, entendeu? Do nosso grupo no WhatsApp, do nosso Instagram, você pode tá chamando lá no direct E tá falando com a gente aí, ó, mandando um vídeo aí pra nós aí Do jeito que você filmar e a gente coloca aqui no canal, beleza? Aí o canal aqui tá de portas abertas aí pra vocês E é isso aí, vamos ficando aí com mais esse vídeo aí do canal Som de Qualidade USB E é isso aí, valeu!